Comer em casa ficou mais caro e até o prato tradicional dos brasileiros, a feijoada, está pesando no bolso. Mas será que o arroz e o feijão vão voltar aos valores de antes da pandemia? O arroz bateu recordes de inflação em 2020. Em Santa Catarina, o preço subiu cerca de 60% em relação a 2019. O preço médio da saca de 50 quilos está custando ao produtor R$ 87. Já o feijão teve uma alta de 50% e a média da saca de 60 quilos está R$ 278. O aumento do consumo foi o que mais contribuiu para o arroz ficar tão caro. Com o isolamento social durante a pandemia, as pessoas começaram a cozinhar mais em casa, então houve aumento da demanda. E quando a demanda aumenta, os preços disparam. O segundo ponto foi o aumento do dólar, que incentiva o produtor a vender para fora. Em Santa Catarina, houve aumento de cerca de 607% nas exportações em relação a 2019. Foram cerca de 48 mil toneladas exportadas. Lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil. O terceiro ponto que fez o arroz ficar mais caro, assim como quase todos os produtos, são os custos de produção. As altas no preço do combustível e dos fertilizantes, por exemplo, influenciam diretamente no valor final do produto. Assim como aumentou a demanda pelo arroz, a procura pelo feijão também cresceu. Mas a produção não acompanhou esse aumento de consumo. Em Santa Catarina, houve uma queda de 9% na produção de feijão em relação a 2019. Ou seja, além de ter mais demanda, o produto ficou mais escasso no mercado. Santa Catarina também tem tido uma queda na área de plantio do feijão. Isso acontece porque os preços altos e os prejuízos na safra desestimulam o produtor a plantar feijão. Ele acaba optando por produtos como o milho e a soja, que tem os preços mais estáveis. Depois de ter uma leve queda no início de 2021, os economistas acreditam que o preço do arroz vai continuar mais estável. Principalmente porque houve um aumento das importações de fora do país, depois que o Brasil reduziu a taxa de importação para atender a demanda interna. Já o feijão deve continuar em alta porque os estoques estão em baixa, já que houve uma queda na produção. Com isso, a tendência é que a nossa refeição tradicional não vá voltar aos valores de antes da pandemia. Então não tem jeito para o prato do dia a dia não pesar tanto no bolso, é preciso substituir os alimentos. Nossa SC faz como ninguém faz.